E aí Belsley E aí Belsley Como é que vai? Bom Vai salando essa mulinha ai para quê? Rapaz Sumiu dois boi aqui na fazenda Oxê, mas está aqui na fazenda mesmo será? Não A informação que eu tenho está na roça do vizinho Dentro da mata E se tiver vai ter que pegar E aí rapaz esses boi para te falar a verdade desde quarta-feira Eu vacinei aqui uma boiada E faltam esses dois boi Já cacei, cacei, cacei e não achei Mas ontem eu fui e dei umas voltas ai de moto Aí um vizinho me esquivou eles Dentro da roça? Dentro da roça desse lado Mas eu dei um de tarde, eu dei um de tarde e não achei de a pé Aí hoje eu digo vai ter que fazer o campo É Aí chamou o reforço, já chamou o Igor Chamei o reforço, chamei o Igor E nós vai filmar, nós vai registrar isso ai né? Chamei o cinegrafista que é você né? É eu é Mas eu vou muito tarde né? Vai Nessa mula? Nessa mula Que conversa é essa? Por que que só bota os... Mas rapaz Porque você vai filmar Eu pensei que eu ia montar de medalha rapaz Pô, ta ai também, se quiser vá também Mas não E na hora se precisar de pegar o boi Como é que eu... Como é que... Como é que tu vai pegar nessa mula ai? Aí galera, tropa selada E olha Gustavo Que ae ué? Beleza? Pura? Beleza pura Aí macho Quero gravar uns raboi ai que o povo ta pedindo de novo Uns raboi seu ai Olha a medalha ai Ta ligado que sábado eu vou na cavalgada nele né? Sábado ou domingo, não sei Você manda e não pede Pois é Dá uma preparada nele ai Preparada nele Botar uma selinha nele Aquela selinha bonitinha que tu tem ai Aham Que eu vou mais Bia Bia ta num pé e no outro Que diz que Ave Maria Que misericórdia E ta ligado na nossa... Nossa viagem é sexta A gente vai visitar uns fãs ai né? Vai, vai visitar uns fãs lá perto de Vazia Nova né? É E ai agora a gente vai Sexta-feira Sexta-feira se Deus quiser Até marcar o horário que Zé Carlos Eu liguei para Zé Carlos ontem Ele disse Que hora é fãs? Mas marca Que marca é você Seis, sete e eu to pronto a hora que marcar Pronto Nós cedo melhor Melhor né? Faz inteiro que eles tem uma feira de um gado também Bora entrar aqui para rir o cantor O cantor ta aqui dentro Deve ta comendo aqui Para comer Ah Para trabalhar não Agora para comer Olha ai ó Tô dizendo Olha ai Eu sabia que tu tava comendo Eu digo para trabalhar os empurrão Para comer igual leão A gente quer andar com uma coisinha É, para nós ir atrás do boi né? Aham Tu acha que ele é? Rapaz Se achar pega Não vota sem pegar não É não? Os homens é brabo O shampoo não vai não né? Para o boi pegar de novo Não Tem que pegar o som É O shampoo é Zé pra nada O shampoo desarrumou não foi? Não Eu mandei o Titi botar o nome agora Aham Eu digo que o Titi é uma pessoa que não sabe fazer nada Como é que bota o nome? Aí ele pensou um pouco e disse Bicho É o teu nome aqui lá Eu digo que não é Titi É Zé pra nada O nome é Zé pra nada O nome é Zé pra nada Vai soltar uma boi que hora que gostou? Mais tarde? Mais tarde Vamos ver lá na mata Esse aqui é garubu Não tem cantiga não né? Esse não canta e nem subia Ei Já subiu Amor Tu já tomou café ou esse? Já tomei Pois é galera ó Daqui a pouquinho a gente vai mostrando mais aí Nós vamos dar uma volta e ver se encontra os boi que tá Os boi fujão Como é que diz a história né? É Os boi da ribada Chama chama Eu já montaria meio desalinhado Eu já montaria dos pangas aí É dos pangas Aí é o red de cabresta Iiii 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 É na red de cabresta é? É Fui numa corridão Tomei judiado Iiii Mas ganhei Puxou o punho Ganhei lá Não Vamo simbora galera Vamo montar aqui no meu transporte ó Burra Véia não Se amostra É moçada ó Vou ir por cá ó Vou botar em cima da mulona ó Tá vendo? Não é? Funciona? Vou botar em cima da mulona ó Vamo lá Véia diferente Chama Vé galera Tamo por cá ó Por cá aqui na captura dos Uma captura dos bois Os bois saiu do pasto aqui E agora vai ter que dar conta dos bichos Vamo ver aqui o que que dá Chama chama Vamo Ó aí galera Tamo aqui agora na divisa já da fazenda aqui Até agora nada de bois viu Vai ter que passar aqui pro outro lado Pra nós localizar eles né Igor? Vai ver Nada de bois né? Nada de bois Acha? Acha? É O resultado é isso O Rio tomei fora de forma lá É Punho de falco é uma peste É E aí Gustavo Daqui a pouco Fazer um treininho né? Vá pensando aí no que que você vai cantar viu Aí Gustavo tá todo Nos couro Cavalinho dele dizendo ele que é de boi Será que é? Mata gato puro Como é o nome do pai? Como é o nome do Cavalinho? O senhor botou ali agora pô? Pai botou o loma ali agora pô Esqueceu já Chama 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 Daqui a pouquinho nós vai Mostrando pra vocês se nós encontramos ou não Os bois fujão Por cá galera ó Vamos por cá fazendo campo aqui Vê se encontram os bois viu Fica com nós Fica com nós Vai deixando like Vai se inscrevendo Vamos compartilhando Chama chama Vamos por cá galera Beirando aqui as matas Beirando aqui as caatingas Vê se vê vestígios dos bois Até agora nada Vamo ver aí se Se nós sai em cima dele aí Pra ver se os homens prendem Bota de volta pro pasto Porque Põe nós aí Porque se ainda certo que eu vejo Amanhã eu volto É Viu? Ainda certo que eu vejo No carro do pedreiro aquele meu É ralíssimo Aquele que pegou o boi O boi chitado? Só orar É Ali é cavalo hein Só orar o chitado Depois a caixa Um dia que Deixe de velho Sabe o cabelo Vamos ver Qualquer coisa Nós vamos mostrando aqui Pra vocês Os capítulos Chama Ó Zói E aí Se achar o bicho aí Tem coragem de dar Um treino atrás hoje? Nada não é Só quer que viu Você tá quase pronto Só tá faltando o gibão Tá difícil Tá complicado Eu tô achando Ele não tá pra essas Pra essas beiradas aqui não Que não tem vestígio deles Tá não Isso Então é pra lá pro lado Que o Igor falou mesmo Se ainda tiver por aqui Porque se você passou uma cerca Passa dez É É É galera Tamo aqui no meio do mato aqui Se acha os boi aqui da Dona Anícia aqui que sumiram Hoje a vaquerama é a bebe Hoje a vaquerama é a bebe Não tem varela É É Só vermelha Eu tô vendo aqui o Gustavo Que era pra dar uma entrada Mas não é É É Chama com x meu poço Daqui a pouquinho tem mais capítulo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Pois é galera, amarramos os animais aqui agora Vou dar uma voltinha a pé aqui Pra gente ver se tem vestígio de rastro aqui dos boi Nem de pé? Nem de pé Parece que o negócio convê Vou ter um facão Vai na frente e corta as pontas de cinzal Isso Olha que cara aí Vai na frente e corta as pontas de cinzal vamos ver galera se nós achamos aqui o racho do bicho até agora por os pastos não dá não dois boi o carro pois é galera espera aí para nós ver se nós achamos vestígio aqui se nós não achar hoje, acha outro dia chamo já estamos por cá moçada ainda estamos por cá ainda na captura dos boi mas por enquanto até agora nada tem um gado aqui o pessoal aqui, mas os boi nada vamos ver se e nós consegue capturar o bicho difícil né Zoi não tem racho simbora galera vamos para frente para nós ver se nós encontra chama com o X isso está pensando que é só cortar e largar aí tem que arrumar mesmo claro tem que arrumar olha eu arrumando aqui é aí galera dando grau no arame aí passou tem que arrumar fechando o que nós quebrou para deixar lacrado até agora boi nada corta esse alicatinho dele boi é zero vai Gustavo puxa um aí tu não disse que ia puxar que homem rolando é esse não tem nenhum não tem rapaz não tem o que puxa aí caça aí caça na mente ai 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 tu já viu caça aí caça aí ei galera do youtube olha aqui eu trabalhando cortei a cerca de arame agora eu estou remendando mas eu vou voltar com raiva que os boi eu não tô achando boi aí não vai avisando tô indo em disparada tava caçando os boi mas até agora não tem nada veja o que aconteceu quem vai achar esses boi sou eu dentro da mata fechada ae macho não tenho medo de nada oh medalha onde tá doido pra eu achar os boi que é pra ele enrabar medalha é muito ligeiro marroeiro nunca vi um marroeiro pra gente não amarrar oh ae show demais chama pois é galera raquerama voltando aqui sem sucesso nem rastro nem rastro dos boi não encontrou viu deu não medalha hoje ficou ficou de boa mas não vai trastejar outra hora outra vez vê se acha esses boi aí nós vai estar passando resultado pra vocês aí em outro vídeo eu vou à procura sozinho quando eu achar liga pra mim aí eu mais ida e nós vem e Gustavo Gustavo parece que tem disposição da carreira de um boi aí viu isso que tem os homens dores pois é meu povo voltando pra casa agora sem sucesso de rastro de boi chama chama